Nós vamos agora a Brasília falar com Délio Rocha, o Délio ao que parece se desenha aí um desenrolar de um sonho ali de uma população da região sul do Piauí, mais especificamente de Santa Filomena, com a liberação de uma licença que permite a construção de mais uma ligação com o estado do Maranhão. Explica para nós, por favor, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago Melo, boa tarde ao Elivaldo Barbosa, a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. É só uma boa notícia, viu, Tiago, porque, como você disse, é uma reivindicação antiga da população daquela região e agora essa ponte que liga Santa Filomena, no Piauí, a Alto Parnaíba, no Maranhão, portanto uma ponte aí sobre o rio Parnaíba e que vai beneficiar toda aquela região chamada de Matopiba, que abrange trechos do Piauí, do Maranhão, de Tocantins e da Bahia. E a boa notícia é que o IBAMA liberou a licença de instalação e agora, então, o canteiro de obras já pode ser instalado lá para a construção desta ponte. A licitação já foi realizada, então só faltava essa licença de instalação e agora a obra deve começar em breve. E quem trabalhou muito para a liberação dessa licença aí foi o senador piauiense, é o Mano Ferrer, do Podemos. Senador, boa tarde, uma boa notícia, então, para os piauienses. Exatamente. Queria cumprimentar o Tiago, o Edivaldo e a todos que nos assistem. Realmente é um sonho antigo, mais de 20 anos, que o agronegócio, tanto do lado do Piauí como do lado maranhense, especificamente entre as cidades de Santa Filomena e Alto Parnaíba, reclama de todos esse sonho, ou seja, a construção dessa ponte. E hoje saiu do Diário Oficial da União o edital em que autoriza, autoriza através da autorização do IBAMA, autoriza o início da obra, ou seja, a instalação do canteiro de obras. Com isso, tem os recursos, parte dos recursos já estão em conta, a licitação já realizada, a empresa também, uma empresa, me parece, que é do Paraná ou Santa Catarina, que vai construir essa ponte. É uma ponte estalhada, daí o valor ser um pouco significativo, mas o trecho é pequeno. Isso vai resolver, inclusive, reduzir os custos com o transporte dos produtores de soja do Piauí em direção ao porto de Itaqui e outras regiões. Então, creio que isso é um trabalho de todos os parlamentares. Ontem nós estivemos com o ministro, o Taciso Gomes de Freita, eu, o senador Círio Logueira e o senador Marcelo Castro. Vemos que agora, todos nós juntos, em defesa de projetos estruturantes, que venham resultar em grandes e profundas modificações no estado do Piauí, como é esta ponte, que é um sonho, como disse, mais de 20 anos. Parabéns a todas as pessoas do agronegócio, lá dessa região do Mato Piba, os quatro estados que integram essa região, muito bem dita aqui pelo nosso querido Délio. Senador, é uma ponte, então, na BR-235 e que vai escoar principalmente a soja produzida na região. Exatamente. Eu lembro mesmo que a BR-235, os primeiros recursos negociados com o Banco Internacional, foi feito do governo Freitas Neto. Eu era secretário do Planejamento. Então, negociamos dentro do PRODER, o primeiro programa de desenvolvimento rodoviário do Piauí, era a BR-235, essa, e foi inaugurada recentemente, depois de mais de 20 anos, lamentavelmente aconteceu isso, e sonho acontecer com as obras de infraestrutura do estado do Piauí. Nós relegamos essas obras transformadoras. E nos atemos muitas às obras que não levam ao desenvolvimento do nosso estado. E, com isso, a grande conquista dessa BR-235 foi um sonho de todos nós, nascida do governo Freitas Neto. Os primeiros recursos alocados foram pelo Banco Mundial e estamos praticamente a 28, 29 anos daquele momento tão sonhado pela população do Piauí. Senador, essa ponte aí, ela, então, deve começar a sair do papel já agora no meio do ano. O senhor disse, um pouco antes da gente entrar no ar, que já tem uma visita do ministro para a região agora no meio do ano e que o senhor espera que as obras já tenham começado até lá. O ministro deve ir ao Piauí agora no mês de junho. Ele vai visitar o viaduto que está sendo, já foi autorizado, temos todos os recursos para construí-lo. É um viaduto ali, lá em frente ao mercado do peixe, naquela rotatória, é um viaduto de 120 metros de extensão por 22 metros de largura. Vai resolver muito o problema de mobilidade urbana naquela região sudeste, dentro, e você incluindo aí a BR-343. É uma obra importante. E também ele vai percorrer, para ver a situação dramática da BR-366 Teresina a Demerval-Lumão. Nós queremos levá-lo para ele ver aquela situação dramática de mais de 34 mil veículos por a cada 24 horas. E com isso, também, em seguida, vamos à BR-135 e ele vai assinar um documento de início da ponte estalhada entre Santa Filomena e Alto Parnaíba, na região do Mato Alpib e dos Cerrados Pialienses. Só mudando um pouco de assunto agora, senador, falando um pouco aqui do Nacional, do Noticiário Nacional, hoje, aqui no Congresso Nacional, o governo teve mais uma derrota na comissão que analisa aquela MP da Reforma Administrativa, o COAF, o Conselho, aquele Conselho de Atividades Financeiras, que saiu do Ministério da Justiça, aliás, do Ministério da Justiça para ir para o Ministério da Economia, como queria o presidente, hoje, aí houve uma reviravolta e, nessa comissão, o governo teve uma derrota de 14 a 11 e o COAF, aí, pelo menos se depender como está agora, vai voltar para o Ministério da Economia. Eu, particularmente, também, o que ele fique, o COAF fique, do Ministério da Justiça, sobre o comando do ministro, atual ministro, Sérgio Muro. E creio, também, que essa decisão em que aqueles que querem que o retorno do COAF vá para o Ministério da Economia, daí é a decisão da comissão MIS, comissão especial, vai para o plenário ainda, da Câmara, vai tramitar na Câmara, vai voltar para o Senado e eu creio que, nesse intervalo, nós consigamos reverter esse processo, ou seja, que o COAF fique no Ministério da Justiça. Creio que esse vai ser o nosso trabalho. Uma outra derrota do governo hoje é que a FUNAI, que era do ministério, que estava agora do Ministério da Mulher, vai voltar para o Ministério da Justiça, quer dizer, contrariando os interesses do governo que queria que ficasse no Ministério da Ministra Damares Alves. Olha, eu vejo todas essas modificações, é exatamente o que está acontecendo de janeiro para cá. O que eu chamo isso, são os ajustes da atual composição do Ministério e de outros órgãos, como o caso da FUNAI, do COAF. Então, creio que isso é justificável em todos os governos que estão iniciando, principalmente o governo do Bolsonaro, é o governo que assumiu o compromisso de fazer muitas modificações nesse país. E ele está trabalhando nesse sentido. Isso aí são coisas que acontecem, mas é como me diziam hoje, isso é uma carrada de melancia, as coisas vão se arrumando, e é isso que todos nós queremos. Mas a preocupação é com o povo, e sobretudo o discurso que levou o programa, que levou o presidente Bolsonaro até essa vitória. Então, nós perseguimos isso, nós queremos vencer o problema do desemprego, fazer as reformas importantes, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, sobretudo, que nós temos que fazer. E ver a situação de desemprego massivo no Brasil hoje, que o governo está usando todas as medidas, daí o trabalho do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, no sentido de alcançar todas essas reformas que nós temos que passar, com vista de seguirmos o rumo traçado por ele e vários outros ministérios. Senador Mano Ferre, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Tiago, eu volto com você.